Calma, calma, eu sei que é difícil de entender. Pra quem nunca viu como a gente trabalha, parece impossível ser verdade. Cara, toda vez que eu falo o valor que eu gasto nas minhas obras, eu recebo uma enxurrada de críticas sem fundamento. Uns dizem que eu estou mentindo, outros dizem que eu não sei nem o que eu estou fazendo. E sabe, eu até já me acostumei com esse tipo de comentário. Ninguém fica feliz sabendo que tem uma pessoa construindo pela metade do preço que ele gasta. Eu mesmo não ficaria. Isso é uma reação de defesa. É muito mais fácil acreditar que é mentira e deixar isso pra lá, do que investigar a fundo e acabar descobrindo que é verdade e que você está gastando muito mais do que poderia. E olha só, pra mim, isso não faz nenhuma diferença. Eu já domino o método construtivo mais eficiente da atualidade e estou a cada dia aprendendo e evoluindo ainda mais. E eu faço isso todos os dias. Construo muito mais, gastando muito menos. Eu vendo ao meu cliente muito mais barato do que o mercado e ainda ganho muito mais pra isso. Então se você quer saber como eu faço tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com detalhes exatamente como eu faço. E antes de começar, eu peço a sua ajuda pra me ajudar com a divulgação desse vídeo. Basta você deixar um legal aqui embaixo e isso vai me ajudar bastante com a divulgação desse vídeo. E se ainda não está inscrito no canal, é bom se inscrever logo, hein? Porque só assim você será notificado quando eu postar um novo vídeo igual a esse. Então agora que você já deixou o meu legal e está inscrito, eu vou te mostrar como eu faço pra ganhar muito mais nas minhas obras. O nosso bloco de concreto celular mede 99 centímetros de comprimento, 50 de altura e 15 de espessura. Com essas medidas, eu preciso de apenas dois blocos pra fechar um metro quadrado de parede. E esse bloco eu vendo a R$ 23,00. Ou seja, o cliente gasta R$ 46,00 pra comprar os blocos que precisa pra fechar um metro quadrado de parede. Agora a gente vai pro quadro e eu vou calcular quanto custa pra fechar esse mesmo metro quadrado com tijolos cerâmicos. Um tijolo cerâmico, ele tem 20 por 20 centímetros e essa medida aqui é 10 de espessura, aproximadamente, tá? Então pra gente fazer um metro quadrado de parede com tijolos cerâmicos, a gente precisa exatamente de 25 tijolos. Com 25 tijolos dessa medida, a gente fecha um metro quadrado de parede. Só que pra fazer a amarração das paredes, a gente quebra muitos tijolos, então tem muito desperdício. Eu vou considerar 30 tijolos, que é uma média bem realista pra gente fazer cada metro quadrado de valvenaria. O milheiro hoje do tijolo cerâmico aqui onde eu moro, ele tá R$ 600,00. Então cada tijolinho desse sai por R$ 0,60. Então eu gasto R$ 18,00 só de tijolos pra fazer cada metro quadrado de parede. Então quando você fala que é muito mais caro comprar os blocos de concreto celular em comparação com os tijolos cerâmicos, você está correto. Agora vamos expandir um pouco o nosso estudo. Então olha só, vamos supor que isso aqui é um metro quadrado que eu fechei com tijolos cerâmicos. Então aqui, cada quadradinho desse é um tijolo cerâmico. Aqui eu tenho os 25 tijolos que eu preciso pra fechar um metro quadrado. E cada linha dessa é o rejunte, é a argamassa de assentamento que a gente usa pra colar um bloco no outro, tanto na lateral quanto na vertical. E cada linha de argamassa dessa, ela preenche uma área de 10 por 20 do bloco, com 1 centímetro de espessura. Então aqui eu tenho um metro de comprimento por um metro de altura, que é um metro quadrado. Cada linha dessa de argamassa tem um metro de comprimento por 10 centímetros de largura. Olha só, 4 linhas de argamassa vezes 100 centímetros, que é um metro, vezes 10 centímetros, que é a espessura de tijolo. Isso dá 4 mil centímetros quadrados. Então eu tenho 4 mil centímetros quadrados de argamassa na horizontal e tenho mais 4 mil centímetros quadrados de argamassa na vertical. Totalizando 8 mil centímetros quadrados de argamassa pra assentar um metro de alvenaria utilizando tijolos cerâmicos. Agora quanto será que a gente gasta pra assentar essa mesma alvenaria com os nossos blocos de concreto celular? Olha só. Então pra gente fazer esse mesmo metro quadrado com os nossos blocos de concreto celular, a gente vai assentar dois blocos de concreto celular. Esse bloco, ele tem um de comprimento por 50 de altura. Duas vezes, aqui eu tenho um metro quadrado de alvenaria feita com os blocos de concreto celular. Então a junta que eu tenho é uma exclusiva junta que liga um bloco no outro. E olha que interessante, olhando de cima o bloco, ele tem os furos aqui. São 6 furos. E essa argamassa de assentamento eu aplico aqui, ó. Eu não vou aplicar argamassa dentro do furo, porque a argamassa vai cair dentro do bloco e vai se perder. Então é aqui que eu aplico a minha argamassa de assentamento. Esse recobrimento aqui, ó, ele tem 2,5 centímetros. Então a argamassa que eu vou aplicar pra assentar esse bloco, são duas fiadas de um metro por 2,5 centímetros. Então fica assim, ó. Duas vezes 100 centímetros, vezes 2,5 centímetros. Que dá um total de 500 centímetros quadrados. Pra fazer um metro quadrado de alvenaria e tijolos cerâmicos, eu preciso de 8 mil centímetros quadrados de argamassa de assentamento. Pra fazer um metro quadrado com os nossos blocos de concreto celular, eu preciso de apenas 500 centímetros quadrados de argamassa de assentamento. Isso aqui corresponde a aproximadamente 6,7% do consumo de argamassa que eu tenho pra fazer um metro quadrado com tijolos cerâmicos. Então só no consumo de argamassa pro assentamento, a gente tem uma economia de aproximadamente 94%. É muita coisa. Só na argamassa do assentamento, você já economiza 94% de material, cimento, areia. E ainda economiza 94% de mão de obra pra preparar toda essa argamassa pro assentamento dos blocos. Calma aí que a gente tá só começando. Agora vamos analisar a mão de obra. Você já parou pra cronometrar quanto tempo seu pedreiro leva pra assentar um metro quadrado de alvenaria e tijolos? Olha só, com base na tabela SINAP, que é uma das maiores referências nacionais de preço da construção civil, um pedreiro mais ajudante produz no máximo, na melhor situação possível, 19 metros quadrados de alvenaria por dia. Isso aqui considerando um dia perfeito, sem ocorrências, material na mão, tudo lindo e maravilhoso. A minha equipe de um pedreiro e um ajudante faz em média 50 metros quadrados por dia. Isso daqui dá 5,5 metros quadrados por hora. Em dias excepcionais, a gente já chegou a fazer 67 metros quadrados em um único dia. Isso dá 7,5 metros quadrados por hora. Pra fazer 7,5 metros em uma hora, eu só preciso assentar 15 blocos. É por isso que a execução do nosso assentamento é tão rápida. Ou seja, trabalhando com os blocos de concreto celular, eu faço a mesma parede, em média, 3 vezes e meia mais rápido do que se eu estivesse utilizando os tijolos cerâmicos. E assim, eu também gasto 3 vezes e meia menos com mão de obra do que se eu estivesse trabalhando com tijolos cerâmicos. Onde você paga 3,5 diárias para o seu pedreiro subir uma determinada quantidade de parede, eu pago apenas 1 diária para o meu pedreiro fazer essa mesma quantidade. Entendeu a jogada? Até aqui, eu já economizei 94% menos argamassa para o assentamento e 3,5 vezes menos mão de obra. Agora vê só, quanto de madeira você precisa comprar para fazer todos os pilares da sua estrutura? Isso fora mão de obra, né? Quanto tempo o seu carpinteiro vai demorar para cortar todas as madeiras, montar as formas, pregar e escorar para você poder encher de concreto? Você sabe quanto eu gasto de madeira na minha obra? Zero reais de madeira. Todos os pilares nós fazemos embutidos dentro dos blocos. Basta colocar a armação, encher de concreto e teremos nossos pilares prontos. As vigas também fazemos embutidos nas canaletas. Basta colocar a armação, montar a laje e concretamos tudo junto. Lages e vigas prontas em poucas horas, economizando muito com mão de obra e de madeira para montar todas essas formas. E além disso tudo, ainda economizamos muito no revestimento, porque as paredes ficam bem mais planas. E assim a gente consegue fazer camadas muito mais finas de revestimento para nivelar toda a parede. E o principal de tudo isso, nós economizamos muito nos custos indiretos. Me diz aí, quanto você gasta para manter a sua equipe na obra por um dia? Transporte, alimentação, água mineral, energia elétrica, tudo isso são custos indiretos muito difíceis de contabilizar. E a única forma de você reduzir o seu risco de estourar os custos indiretos é passando o menor tempo possível na obra. Quanto mais tempo a sua equipe ficar na obra, mais custos indiretos você terá. E esse é um dos nossos pilares. Fazer o máximo possível pré-moldado e passar o menor tempo possível na obra. Na última obra que concluímos, eu pagava R$ 110,00 de refeição por dia. Isso era só o custo das refeições. Fora isso, ainda tinha o transporte todos os dias, água mineral, energia elétrica. Nós trabalhamos 13 dias para concluir essa obra, totalizando R$ 1.430,00 só de refeição. Agora vamos supor que eu estivesse fazendo essa mesma obra com tijolos cerâmicos. Eu ia demorar 3 vezes e meia mais tempo para concluir essa obra. Um total de aproximadamente 46 dias. 46 dias gastando R$ 110,00 com refeição, daria um total de R$ 5.060,00. Eu gastaria R$ 5.060,00 contra R$ 1.430,00 que eu gastei. A diferença é R$ 3.630,00. Então se eu estivesse trabalhando com os tijolos cerâmicos, eu deixaria de ganhar isso nessa obra, fora os custos com transporte, que também são bem elevados, e os demais custos indiretos que a gente tem em todas as obras. Percebeu o poder que essa tecnologia tem de reduzir os custos da construção? É por isso que eu consigo construir tão barato e acabo lucrando muito mais nas obras que eu faço. Então agora, quando eu postar o valor de alguma construção que eu fiz, lembre-se desse vídeo antes de me criticar, por favor. Então era isso. Eu espero que você entenda definitivamente que o nosso método construtivo é o mais eficiente da atualidade. E eu te convido a entrar para o nosso grupo do Telegram. O link de acesso está aqui na descrição do vídeo. Nesse grupo, eu posto muita informação exclusiva. Então vale muito a pena você estar nele. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.